Eu licenciei-me, antes de mais, eu sou um pechito, não sei se sabes o que é, são as pessoas que são de Sesimbra, e eu fiz lá o liceu e tudo mais, depois escolhi a psicologia como a minha licenciatura, na altura, e vim estudar para o ISPA, para Lisboa, e recordo-me que o ISPA, na altura, tinha uma licenciatura de 5 anos, os 3 anos eram comuns, e depois tinhas que escolher clínica, educacional ou social das organizações, e eu sabia, até por história familiar, que social das organizações me daria mais melhores perspectivas, ou mais fáceis perspectivas de trabalho, mas na altura, recordo-me de uma pessoa que eu apresava muito, me ter dito, pá, não, vai para a clínica, porque mesmo que tu vais trabalhar para as empresas, perceber as pessoas é sempre muito importante. Foi mais ou menos assim que ele me disse. E assim foi, portanto, fui atrás de mais da minha intuição e deste conselho. E depois do estágio curricular em contexto hospitalar, surgiu essa oportunidade de ir para a zona de distribuição para os cursos humanos. Foi um ano muito difícil, primeira vez que vivi fora de casa, no Porto, ainda por cima, eu era aqui de Sesimbra e fui para o Porto viver sozinho. Foi um ano muito exigente, mas também muito importante na minha vida, porque aprendi muita coisa. E nesse ano, que correu bastante bem do ponto de vista profissional, na conversa que eu tive com o administrador na altura e com a minha chefe, eles disseram, pá, o João tem tudo para ser um homem sonai, e foi nesse momento que eu decidi que queria sair. Aquilo deve-me ter feito alguma ligação aqui dentro, que me fez, ok, não é mesmo por aqui. E nesse ano decidi ir para sair, para me dedicar à clínica, fiz uma série de projetos, apresentei a camas municipais, bati a porta dos consultórios, falei com o Firmariar, os amigos, etc. Mais uma vez, não foi por ali. E nesse ano, em Portugal, surgiu, trazida pelo meu pai e com outras pessoas, uma empresa que se chamava Escola Europeia de Coaching. Como o próprio nome indica, era uma escola na Europa que se dedicava a formar pessoas que se iam tornar coach, e eu não sabia o que é que era, mas o meu pai disse-me, pá, experimenta, isto parece ter a ver com o que tu queres fazer, e aqui aproveitas um bocadinho os dois mundos, e eu decidi experimentar. Bom, resumindo, fiquei 13 anos nessa empresa, tornei-me um dos sócios, e em 2018 decidimos transformar uma empresa que se dedicava, como a própria marca indicava, que se dedicava a prestar serviços de coaching. O que é que isso quer dizer? Não é uma palavra que na altura continua bastante na moda, mas na altura tinha explodido de uma forma não necessariamente boa, mas pelo menos uma explosão. E em 2018 decidimos mudar de marca para Way Beyond, para estar mais próximo dos nossos valores, a outra marca não era nossa, era emprestada, e para termos mais liberdade criativa e ainda mais independência para fazer um caminho próprio. E apesar de ter sempre mantido uma ligação com a clínica, e depois entrei na sociedade de psicanálise para me tornar psicanalista, também percebi que não era por ali, continuo a gostar muito, como filosofia, mas eu não me queria tornar um clínico, já não me queria tornar um clínico, mas continuo a aproveitar um certo pensamento clínico para aplicar num contexto que não é. E bom, assim, muito resumidamente, o percurso tem sido este. E depois o que me levou a identificar como base para tudo aquilo o que eu faço, as conversas. E como é que nós, através das conversas, podemos melhorar, entendermos-nos melhor, como é que as conversas podem ser um espaço de entendimento e não apenas de choque e desentendimento. E isto aplicado a pessoas, a equipas, a organizações, tem sido um bocadinho por aqui que eu tenho andado nos últimos tempos. Eu acho que sou das últimas gerações, ou dos últimos intervalos de ano, que apanhou realmente a transição. Eu já tinha alguma consciência quando começou a aparecer o terceiro e quarto canal, mas ainda sou do tempo em que tinha que se esperar pela... ainda havia a calha técnica antes de ver os bonecos ao sábado de manhã. E eu já escrevi aqui sobre isto. Começando por aqui, só agora porque me lembrei da calha técnica. Eu há pouco tempo escrevi um artigo, há pouco tempo, não há uns anos, precisamente sobre... porque observei os meus filhos, que agora têm 10, 8 e 7, mais a pequena de um, a discutir sobre... porque um precisava de ir à casa de banho e precisavam de pôr no pauso dos bonecos porque ele precisava de ir à casa de banho. Um deles. E às tantas a discussão era mas não voltas a pôr carrega no play até eu voltar. E eu recordo, comparando com a minha experiência, na idade deles, eu só tinha duas hipóteses, ou ia à casa de banho ou fazia ali, não havia outra hipótese. Não havia pausas, não havia... E eu acho que isto não é apenas do ponto de vista superficial, não causa apenas este tipo de discussões. Eu acho que tem impactos, por exemplo, na nossa capacidade de... sem utilizar uma linguagem demasiado... sem utilizar demasiado psicologês, leva-nos a ter uma menor tolerância à satisfação imediata do desejo. Ou seja, aguentamos menos. As coisas são... Agora já estão disponíveis e a discussão passa a ser outra. Antigamente a discussão era interna, não é? Faço xixi aqui ou vou fazer xixi no instante. Agora não, a discussão vai para fora. E eu acho que isto tem impacto. Aliás, como se vê... Eu acho que isto depois tem impacto, não é a causa única, isto é bastante complexo na minha perspectiva, mas também tem influência na forma como nós interagimos com as redes sociais hoje e através delas. E alguns fenómenos que nós vemos, estes de polarização, de conflito aberto, de falta de civilidade nesses espaços digitais, eu acho que também tem a ver com isto. Não só, mas também tem a ver com isto. Com esta incapacidade de aguentar, seja o que for, um desejo. Então, eu tenho uma ideia, por muito absurda e por muito bestiálica que seja, eu avanço e escrevo-a numa caixa de comentário qualquer. Não é a razão única, mas eu acho que é uma das razões. E eu acho que isto tem muita influência e ainda não sabemos todo o impacto que isto está a ter no nosso comportamento individual e em relação, não é? Familiar e em sociedade. Não é que o meu exemplo seja exemplo para ninguém, mas eu, por exemplo, desde março do ano passado, desde que nós fomos para casa com a pandemia, que eu tomei a coragem, e vou dizer assim, porque acho que foi mesmo assim, de sair do WhatsApp e do Facebook. Eu sou um early adopter em quase tudo. Eu estive nos primórdios das redes sociais, nos Mirks, fui logo um fã da internet, sou um tipo que, apesar de gostar desta área de letras e filosofia e psicologia e tudo mais, sempre gostei muito de tecnologia. Aliás, tenho aqui o meu computador já com montes de fios, eu quase pareceria um informático ou mais do que um psicólogo, mas decidi sair. E decidi sair porque tenho mantido nas redes sociais, dentro do que eu consigo perceber e ter consciência, sempre com um olhar crítico, e mesmo em relação à minha própria postura. E um exemplo concreto, eu sei que os artigos que eu escrevo, quer seja para a Link to Leaders, quer seja noutros fóruns, e consigo ver isso através da análise dos dados e das visitas, 70% das visitas e das leituras vem do Facebook. E eu sempre me mantive no Facebook por este pretexto, mesmo que na altura dos blogs e quando tinha um blog, sabia que o principal fonte de tráfego era essa. mas eu já senti há muito tempo e depois comecei a ler algumas coisas, não é? O livro do Jared Lehner, aquele das 10 razões para sair das redes sociais ou para pagar as contas de uma coisa desse género, entre outras coisas, e as minhas próprias reflexões, comecei a perceber que aquilo, que aquilo, o Facebook em concreto, não era... Eu não gostava daquilo na verdade e cada vez mais percebia que podia estar a ter impacto na minha maneira de pensar se eu a perceber. E agora, com o... Tudo que apareceu para gerir de novo ou de forma mais evidente com o confinamento e a pandemia e tudo mais, eu percebi que não, eu não quero ter que gerir aquilo e sair. E sei que pode estar a ter... Pode ter sido... Esta postura pode ser interpretada como pronto, este acha-se, acha-se, está acima e portanto sai ou é meio visto do mato que também é verdade e decidiu não ir por ali, mas na verdade foi uma escolha muito mais pensada do que isso. Foi muito menos impulsiva e muito menos emocional do que isso. Foi, eu não quero ter este... Este tipo de gestão na minha vida neste momento. E depois há outras gestões como a falta de identificação com os princípios e valores da empresa, Facebook e etc. Mas mantém no Instagram que é detido por eles. Onde é que isso vai parar? Eu decidi sair por essas razões e porque de facto vejo que os comportamentos que eu vejo por lá e que depois vejo offline mas que são condicionados por esta forma de pensar a culpa não é do Facebook mas esta forma de pensar absolutista como diz um filósofo português o André Barata em que as opiniões têm o prazo de validade de um iogurte às vezes menos do que isso e há uma falta de preocupação com a sustentação e a fundamentação dos nossos argumentos vendo que isto é empolado por um sistema que está fabricado para nos manter lá faz-me confusão. Então decidi continuar atento e observar mas mais de longe e não estando lá no meio. Como tu disse eu gosto muito da conversação e do tema da conversação e tem sido os temas que mais tenho estudado e investigado e a forma como nós enquanto espécie vamos dizer assim temos conversado ao longo da nossa existência tem sido diferente pois há coisas que afetam. Nós temos estado aqui com grandes divulgações mas há duas idades há duas épocas na história que são consideradas as duas idades de ouro da conversação. A primeira foi na Grécia Antiga e a segunda foi aqui mais na Europa mais perto de nós a partir de meados do século XVII finais do século XVII até início do século XX culminou com as estruturas aqui em Portugal por exemplo. E na altura dizia-se que a conversa ou em determinados fóruns sobretudo nas elites culturais a conversa era um meio de entendimento de criação de produção de cultura de sabedoria de riqueza intelectual e foi historicamente há alguns autores que dizem isto historicamente foi com a emergência dos Estados Unidos da América ou com a colonização daquele território que na altura não se chamava assim ainda e com a emergência também de um sistema capitalista que nós passámos a ter as conversas mais no sentido com interesses subjacentes portanto deixou de ser um espaço privilegiado de construção para ser outra vez um espaço de desconfiança eu costumo dizer brincando nós temos expressões como as conversas são como as cerejas a conversar é que a gente se entende mas também dizemos que aquele gajo é só conversa portanto as conversas são tanto espaço de entendimento como de desentendimento e de facto nós cada vez mais estamos a usar a conversa como como a discussão como pano de fundo e não como diálogo portanto uma perspectiva de competitiva e não colaborativa vamos dizer assim e eu vejo isso acontecer em todos os aspectos da sociedade inclusive nas redes sociais como tu dizes nós estamos fazemos e depois isto como tu dizes eu acho que é um qualificador de tudo também das coisas boas mas nós seres humanos acredito eu acho que isto não é ser pessimista mas nós gostamos daquilo que funciona menos bem temos curiosidade natural por isso basta ver vamos na estrada há um acidente e as pessoas param para ver e portanto tudo aquilo que choca tudo aquilo que impressiona que entusiasma e que entretém tem a tendência de nos reter mais atenção portanto acaba por ser isso eu acho que acaba por ficar evidente mais evidente no mundo no espaço digital é aquilo que entretém mais que choca mais que grita mais alto como tu dizias há pouco e eu acho que de facto sim que nós estamos cada vez mais a caminhar para um espaço já estamos lá já estamos completamente dentro de competição sem estar aqui a entrar numa discussão mais política mas de competição pela competição sem questionar porque é para que é que estamos a competir estas últimas eleições presidenciais a olhar para o meu eu tive já sabia disso em teoria mas depois estive estava mais consciente e mais desperto mas lá está eu já tinha sido o facebook estou apenas no linkedin pouco no twitter e um bocadinho mais no instagram mas mais como voyeur na verdade mas olhar para o meu instagram na altura das presidenciais a Marisa Matias tinha ganho mas teve o pior resultado sempre portanto e eu não tenho dúvidas que como tu dizes existem pessoas que teriam ficado muito surpreendidas de como é que é possível ela ter o pior resultado a mim no meu mundo ela só para si ela e vejo vejo sim lá está isto ligando-se à tal incapacidade ou crescente limitação em fundamentarmos as nossas próprias opiniões em pensarmos pela nossa própria cabeça em nos forçarmos para ir à procura de ideias em vez de assumirmos ideias que já estão aí postas por outro muitas vezes não se sabe qual é que é a sua fonte nem que interesse é que está na base da partilha de uma determinada ideia esta facilidade de acesso e de aceitação que eu vejo que acrescente é preocupante de facto vejo isso como preocupante e eu próprio como crianças das idades que já referi a pouco estou muito atento é um clichê dizer que estou preocupado com as gerações futuras são as conversas de todas as gerações em relação às seguintes mas de facto aquilo que me preocupa é eu começar a ter a noção de que eu já não estou lá eu já não estou a acompanhar esta forma de pensar eu ainda estou a lutar por ideais e formas de nos relacionarmos e de conversarmos que parecem estar em não só em desuso mas também em desvalorização e por outro lado porque as redes sociais como tu dizes há pouco mostram-nos aquilo que nós supostamente queremos ver aqueles que eles adivinham que nós queremos querer ver e com muito sucesso para reforçar as nossas ideias e isto é uma mimetização do nosso próprio funcionamento nós já funcionamos assim nós temos mapeados cento e tal enviesamentos inconscientes e muitos deles são no sentido de nós reforçarmos as nossas primeiras impressões as primeiras ideias que nos vêm à cabeça de encontrarmos elementos que comprovem o sentido que nós já demos às coisas e para mim o principal enviesamento de todos nós é acharmos que nós estamos enviesados eu não estou é o outro isso é isso é o Facebook do colega do lado o meu não o meu funciona bem e é falso funciona igual para todos e isso quer dizer que quando alguém diz uma coisa desse jeito quer dizer que já não está a ver já está como um peixe dentro de água a água não existe para o peixe já está lá já está no meio vejo o que é que eu vejo vejo que esses mídias mais tradicionais tiveram que se adaptar e reconstruir de alguma maneira porque eles não deixaram de existir continuam presentes em determinadas franjas etárias pelo menos o nosso país continuam bastante presentes a televisão ainda está muito presente para pessoas de determinadas idades mas lá está mesmo essas pessoas já não têm a mesma televisão do que tinham porque ela já não é a mesma esse fenómeno da hiper personalização não é preciso ir aos jornais o próprio Netflix tem experiências de nos mostrar imagens diferentes para a mesma série dependendo das nossas visualizações e daquilo que nós gostámos ou deixámos de gostar portanto a mesma série para mim pode me aparecer com um cartaz diferente do que a série para o lado isto já não é só os jornais esta hiper personalização eu acho que um dos efeitos que pode ter é precisamente essa é de de nos deixar mais presos à nossa individualidade e com menos capacidade de nos adaptarmos à dos outros digamos assim portanto vivemos em comunidade e de alguma maneira estas formas mais tradicionais que tu referís há pouco voltando ao tema das conversas não é que eu esteja sempre a puxar a brasa da minha assadiga mas é aquilo que eu conheço melhor deixa-nos com menos temas de conversa menos temas de entendimento por um lado e menos possibilidades de desentendimento produtivo no sentido de eu tenho uma perspectiva e tu tens outra e vamos lá ver vamos pô-las em cima da mesa não para ganhar mas para pô-las em cima da mesa ver se sai dali uma terceira melhor do que as com que nós começámos e portanto esta individualização esta como tu dizias interpretei eu estamos cada vez mais dentro da nossa redoma lemos só as nossas gordas que são diferentes das do lado leva-nos a a tal polarização eu sou cowboy tu és índio eu sou de esquerda tu és direito eu sou da benfica tu és do sporting eu sou português tu és brasileiro eu acredito no covid e não acredito etc 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 portanto há cada vez mais não deixa de ser interessante porque é um aprende paradoxo não é? os mídias tradicionais eram menos personalizados mas porventura mais massificados talvez não seja a palavra certa mas pronto eram mais eram tinham mais lugares comuns do que nós temos agora e esta falta de lugares comuns mas que tem uma nuance muito importante que é com a aparência de ser em um lugar comum que não é tem este potencial perigoso eu acho que estou no mesmo espaço público de coisas das pessoas digital mas na verdade não estou mas existe essa ilusão porque é o Facebook é o Google é o jornal observador ou público mas não é o mesmo espaço já não é o mesmo espaço e isso é perigoso eu fico com a sensação e isto é puramente empírico que é a minha intuição a minha interpretação de que os as televisões os jornalismos através da televisão através dos jornais ditos mais tradicionais tiveram que correr atrás do prejuízo daquilo que eles achavam que era prejuízo e acabaram por tentar adaptar-se imitando aquilo que se passava no meio digital e portanto a lógica apesar de não termos lá o like para colocar temos o continuamos a ter o share não é? continuamos a ter a tiragem e a leitura dos jornais em papel mas a lógica do like transportou-se para esse mundo mais tradicional parece-me não sei se estou a ser claro mas a ideia é a ideia que eu quero transmitir é que continua-se a buscar os mesmos estou a pedir a referir os mesmos boosts de serotonina a mesma satisfação imediata a mesma confirmação mas as ferramentas é que são diferentes já não temos o like no caso da televisão e dos jornais mas temos o número de comentários temos lá mais uma vez a visualização o choque e depois a replicação nas redes sociais que determinado trecho no telejornal ou determinada entrevista teve acabam por usar as mesmas ferramentas do digital para medir ou causar antes de medir para causar impacto das mesmas formas mas este é de facto o mundo em que nós estamos a viver nós sempre tivemos desinformação mas este crescimento tão rápido de acesso à informação de quantidade de informação e de velocidade de informação só pode só pode e só pode continuar a deixar-nos com muito mais dificuldade a escolher e muito mais dificuldade em aprofundar há uma experiência muito simples que se faz uma investigação já não me recordo quais eram os autores mas eles pediam a crianças para pesquisar no Google o conceito X e pediam outras crianças para pesquisar exatamente o mesmo conceito mas indo à biblioteca e não podendo consultar a internet obviamente que os tempos de resposta são incomparáveis não há comparação possível mas aquilo que esta investigação deixa transparecer é o que é que fica de fora que competências que qualidades que forma de pensar e de sentir as coisas fica de parte e não é desenvolvida por si pesquisar o Google e não é só das crianças e nós adultos também eu preocupo-me com isso o que é que está a ficar de fora não é só qual é que é o impacto o que é que nós temos de bom e está a desaparecer e isso deixa-me interessado é um ponto de reflexão que eu acho que é interessante não é de estranhar que e bem na minha perspectiva a diversidade seja um tema de ordem do dia não é de estranhar que fenómenos como o Mitú tenham finalmente tido a relevância que precisavam ter porque nesta nesta nós somos feitos com tradições não é quer individualmente quer coletivamente e estamos a viver num caminho de facto em que estamos cada vez mais fechados sobre nós próprios mas ao mesmo tempo também por isso e pelo acesso à informação também se estão a abrir espaços para que as coisas possam ser diferentes agora o que é interessante aqui é que como é que estes fenómenos ganham relevância através destas ferramentas mais uma vez através dos mesmos meios o que quer dizer que estão sujeitos também à mesma utilização perversa ou manipulação que já sabemos que pode acontecer neste tipo de meios e eu fico com algum receio mais uma vez de estas eu acabei de dizer cada vez mais se fala em diversidade em igualdade em equidade e tudo mais mas eu já começo a questionar mas será que já se fala realmente nisso ou sou eu que tenho mais acesso a estas coisas porque me interessa por estas coisas porque ao mesmo tempo que se fala destas coisas vêm-se partidos das extremas a crescer sobretudo da extrema-direita era um fenómeno de subvengamento conhecido vêm-se fenómenos como os que aconteceram recentemente nos Estados Unidos a acontecer o Brasil continua a ter a situação que continua a ter nós cá em Portugal quer dizer seria seria injusto e por outro lado impossível deixar a listar tudo o que está a acontecer que pode devir deste fenómeno mas estas tribos que tu chamaste de tribos digitais de facto é como eu dizia há pouco eu acho que o mundo digital é um reflexo da nossa natureza e a nossa natureza não mudou assim tanto desde que nós saímos das cavernas aqui há umas dezenas de milhares de anos atrás agora muita outra coisa mudou de facto agora eu fico é como tu dizes eu fico fico atento e sobretudo atento a mim próprio porque eu gostava de não ser não sentir que estou a contribuir para isso e a não ser visto como um contribuinte para isso acho que também foi por esta perspectiva mais egoísta como vou sair do Facebook mas sim deixa eu pensar de facto esta ideia de às tantas vamos ser todos tribos unipessoais se isto continuar assim o que é não um conceito não faz sentido mas se estamos a caminhar para esse fim alguma coisa está a acontecer antes a minha tese de final de curso foi sobre o conceito de psicopatia eu tentei perceber um bocadinho melhor o que é que queria dizer e porque é que existiam palavras diferentes para aparentemente designar a mesma coisa os tais sociopatas psicopatas personalidade social mas pronto não entremos por aí acho que percebo o teu ponto se nós definirmos a psicopatia como uma incapacidade para sentir empatia pelos outros vamos dizer assim e por uma relação diferente com as próprias emoções eu nesse sentido eu acho que sim porque nós tendencialmente isto está mais que sabido nós tendemos a empatizar com pessoas que já fazem parte do nosso grupo mais não é? ah o Covid é uma coisa da China começou a chegar aqui para lá ou tivemos alguém na família que mais ainda não é? o que quer dizer que se nós estamos se pondo esta hipótese se nós estamos a caminhar para estarmos cada vez mais dentro de cada cada bolha individual então é expectável que a dificuldade de outras pessoas fazerem parte dessa bolha ou a probabilidade de outras pessoas fazerem parte dessa bolha é menor o que quer dizer que por esta lógica teremos mais dificuldade em empatizar com outros porque como estamos cada vez mais sozinhos dentro de uma bolha ou com cada vez menos pessoas a fazer parte do nosso grupo fica mais difícil de empatizar com essas pessoas porque há cada vez menos pessoas no nosso grupo portanto esta ideia do isolamento social provocado pelas redes sociais é verdade está mais do que escrito e estudado sobre o assunto mas como tu referes a este isolamento intelectual no sentido da forma como eu formo as minhas ideias também está a acontecer e portanto não acredito que vamos todos tornar-nos em Hannibal Lecter porque essa é também uma versão um bocadinho romanceada do conceito não é mas é de esperar aliás não é preciso esperar já está a acontecer que comportamentos menos respeitosos do outro menos respeitosos da diferença e da diversidade estejam a ser cada vez mais visíveis e mais e mais frequentes usaste uma expressão que eu gosto muito quer dizer melhor não gosto nada mas gosto muito pensar sobre ela que é o politicamente correto aliás eu escrevi um artigo sobre isso na mesma plataforma que escrevi o outro no link de líderes aqui há uns anos onde explicava a minha perspectiva sobre o politicamente correto e como eu vejo que é ou se tornou uma das principais doenças das equipas de trabalho das empresas e eventualmente da nossa sociedade e eu não sou um especialista há pessoas mesmo cá em Portugal cuja opinião eu me identifico e respeito por exemplo o Ricardo Aos Pereira é um deles sobre este tema embora seja criticável tendo a aderir à perspectiva dele ou que ele segue pelo menos mas eu acho que sim eu acho que o politicamente correto é é de facto a tal doença que nos está mais uma vez a tirar capacidade de nós nos entendermos dentro da diversidade de ideias de perspectivas de opiniões de etnias de proveniências etc porque porque o não levantar ondas eu encontrei uma vez que dá origem a esse título não é politicamente correto não sei se posso não ser politicamente correto daqui sim eu uma vez encontrei uma teoria e não me lembro da fonte mas que dizia que eu achei espetacular e tomei-a como minha como não me lembro da fonte não consigo citar mas a teoria a designação politicamente correta segundo esta teoria era é a doutrina que diz que é perfeitamente possível pegar num pedaço de merda pelo lado limpo não é possível e depois eu faço no artigo faço toda uma divulgação a partir daqui e esta ideia de nós andarmos a evitar e a ter muito cuidado com o que dizemos não por respeito mas por medo de ofender eu acho que acho que é acho que é acho que é mau para nós acho que nos traz desvantagens o esforço eu acho que o esforço que devemos estar a investir seria o esforço de dizer as coisas que são importantes de serem ditas respeitando à mesma quem está do outro lado procurando não ofender sem garantias nenhumas que essa pessoa saia ou não ofendida mas nós deixamos de estar ocupados com o correto estamos muito ocupados com o politicamente correto mas o correto não e o correto não é ser desbocado não é não ter filtros o oposto do politicamente correto na minha perspectiva não são os sincericidas são aqueles que são capazes de dizer aquilo que é preciso ser dito com respeito com respeito e se os outros se ofenderem ter espaço deixar espaço para que os outros possam ofender estão no seu direito e dar tempo necessário fazendo para haver entendimento a seguir eu acho que isto é o que falta dá muito mais trabalho sem dúvida é preciso uma dose maior como tu diz usando uma expressão que usaste há pouco de maturidade individual e coletiva mas que na minha perspectiva temos que recuperar porque o politicamente correto a fronteira entre o politicamente correto e a inverdade e as falsas as fake news as notícias falsas etc é muito terno eu para não dizer aquilo que deve ser dito vou inventar uma coisa by the way pode ser mentira porque dá mais likes porque dá mais se lê uma porque dá mais seja o que for portanto eu vejo aqui um contínuo que na minha perspectiva deveria ser invertido por todos nós por cada um de nós e por todos nós implica lá está não ser politicamente correto o esforço olhando para este último ano em particular o esforço que o sistema as escolas os professores fizeram daquilo que eu me conseguia perceber no geral é de valorizar sem sombra de dúvidas falou-se muito dos profissionais de saúde com toda a razão mas eu acho que os profissionais de educação no último ano também foram tiveram um papel fundamental agora dito isto tiveram um papel fundamental para manter minimamente um sistema que na minha perspectiva já não estava muito famoso e por isso tem e isso é culpa não é necessariamente deles fazem parte do sistema contribuem mas não é necessariamente deles eu concordo contigo eu tenho alguma dificuldade em ou melhor eu não tenho a opinião nem sou daquelas da tribo que acha que a escola devia ser mais robusta e abrangente eu acho que a escola devia melhorar muito sem dúvida estou a falar da escola portuguesa no geral isto me dizem de público mas acho que as famílias e o papel da família deve reconquistar da família barra comunidade deve reconquistar um papel importante na educação deixar a educação apenas para o sistema de ensino na minha perspectiva é um risco que não faz sentido na minha perspectiva aliás nós vimos com cada vez mais e obviamente isto é muito complexo porque tem a ver com a forma como o trabalho está organizado como a sociedade está organizada e trabalhadores pessoas que trabalham que têm menos tempo para estar em família delegam mais as responsabilidades da educação na escola quer a educação formal quer a educação cívica vamos dizer assim ética e eu acho que é injusto para as escolas e para os professores terem que assumir também esse papel portanto eu vejo que existe alguma demarcação dos pais e das mães e das famílias nesse tipo de educação das crianças e às vezes essa demarcação não é por escolha é por necessidade é porque eu não tenho tempo para isso é porque já não tenho cabeça quando chego a casa às não sei quantas da noite ou só aos fins de semana para conseguir ter esse papel e mesmo assim os que conseguem ter e são muitos felizmente os que conseguem fazem um trabalho hercúleo sobretudo as mulheres ainda sobretudo as mulheres para conseguir compensar aquilo que a escola não devia ter que assegurar no primeiro lugar agora eu concordo eu acho que a educação em sentido lato não apenas o sistema de educação é fundamental eu acho que é isso que está a faltar é isso que nos está a faltar está a faltar tempo para fala-se muito da cultura pelas piores razões agora falta-se financiamento e de apoio e tudo mais mas a nossa relação com a cultura faz parte da educação a nossa a nossa relação com o ócio com o aborrecimento com o lazer faz parte da educação e nós numa sociedade cada vez mais orientada para o trabalho na minha perspectiva estamos a perder a capacidade para nos aborrecermos e as redes sociais e no mundo digital vêm pôr um acelerador nisso não é? se estás aborrecido temos aqui Netflix HBO Disney Plus XPTO se não te apetece ver nada tens o feed do Facebook ou do Twitter ou do LinkedIn ou do não sei o quê portanto é no fundo a tempestade perfeita para nós caminharmos no sentido de estamos cada vez menos educados em mais do que um sentido e a solução não pode ser lá está fugimos todos para o interior para uma comunidade qualquer nada conta quem faz mas não podemos fazer tudo isso eu custo muito ver as escolas e as universidades como como fábricas de trabalhadores apenas e acho que a escola podia recuperar um bocadinho das suas concepções ancestrais do espaço de aprendizagem de cultivação de produção de cultura também mas de facto nós temos muito temos muito que fazer muito que partir para conseguir voltar a entrar para um caminho como esse esta perspectiva taylorista massificada como tu dizes da educação tem muitas vantagens mas tem muitas desvantagens ou melhor acho que estão a ficar evidentes as enormes desvantagens do ponto de vista individual humano e social ao mesmo tempo esta organização da sociedade acho que está a gasta e tem algum receio que esta história da pandemia apesar de ter aberto essa porta que essa porta vai ser fechada rapidamente porque nós somos mesmo assim porque vamos voltar àquilo que é mais conhecido e mais confortável e depois sem falar das forças todas muito poderosas que estão aqui a suportar este sistema tal como ele está mas custa-me também ver a educação nesta perspectiva mais taylorista e a falta ao contrário do mundo digital a falta de personalização incomoda-me sim é verdade eu também fico um bocadinho assustado eu já tinha ouvido falar de algumas dessas coisas mas não sabia desse chapéu onde essa expressão que tu usaste pois como tu dizes é daquelas coisas que nós estamos habituados a ver nos filmes não é? eu agora estive a ver uma série em que aparece é uma série com um passado alternativo em que aparecem presidentes dos Estados Unidos com a mesma voz e a mesma imagem mas a falar de coisas que eles não disseram porque já estão a morrer mas 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 isso aplicado aos dias que a realidade a realidade aqui é uma palavra que não é certa mas é um bocadinho estranho de pensar eu confesso-me que às vezes confesso-me às vezes um bocadinho limitado a pensar sobre essas coisas não sei se é porque me assustam de tal maneira que eu as fecho ou será por uma crença talvez ingénua de que nós vamos ser capazes de utilizar essas coisas para o bem e agora que acabei de dizer isso em voz alta acabei de dizer é tipo deves mas 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 tenho tenho algum fico acho que mesmo posso ser com medo fico com algum medo dessas coisas porque não é preciso não são preciso essas coisas para acontecerem coisas horríveis que estão a acontecer agora portanto com isso vai colocar mais em evidência a nossa a importância do pensamento crítico não é da nossa capacidade de análise crítica eu acho que cada vez mais esse tipo de desenvolvimentos vão pedir estas capacidades da nossa parte aquilo que aquilo que me anima de alguma maneira é que de facto esse tipo de desenvolvimento estão a acontecer e como tu dizes serão muito rápidos mas eu também quero acreditar que os antídotos para esse tipo de tecnologia vão chegar também pelo menos à mesma velocidade ou muito pouco tempo depois portanto da mesma maneira que nós vamos ser capazes de pôr a minha cara ou a tua cara no ecrã a dizer coisas que nós não dissemos também vamos ser capazes de ter softwares que vão ser capazes de detectar se é verdade ou não é verdade mas incomoda-me quer dizer já dá a mim esse trabalho eu ter que lidar com os meus próprios erros e com as coisas que eu digo e que não saem como eu gostava que saíssem quanto mais alguém que me põe a dizer coisas que eu não disse portanto isso vai-nos dar muito trabalho eu acho é o que eu antecipo sobre o futuro distópico apá vem ele vem ele vamos ver não sei mesmo o que é que vai acontecer tenho tenho bastante preocupação pela forma como as coisas estão pelo rumo que as coisas estão a tomar no mundo nas nossas cabeças nas nossas interações e relações mas estou ao mesmo tempo entusiasmado e expectante para ver o que é que vai acontecer não não é eu não 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 nem E aí